Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Bahia e Vitória, 20ª na rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Bahia é o quinto com 47 pontos, 20 empate 2x2 com o Luberdense fora de casa, já o Vitória é o vice-líter com 49 pontos e 20 vitórias 3x1 no Paissandu. Compronto direto, clássico baiano, primeira partida da Série B aqui no Xbox One. Um jogaço para você aqui no canal Rodrigo Game 18. E vamos para as escalações, aí está o time do Bahia que vem com o perigoso Chiesa no ataque e com o argentino Max Biancucci. Já o Vitória é o vice-líter da Série B, vem com o Elton e também com o argentino Escudeiro no meio campo. Se você não for inscrito, pessoal, não perca tempo, se inscreva aqui no canal Rodrigo Game 18 para acompanhar as próximas gameplays e muito mais. E o Bahia já saiu jogando por aqui. Um Bavi com o pronto direto e o Bahia está vindo com o ataque. Max Biancucci, o que eu faço ali na frente? Bem, tem a concepção da zaga. Escudeiro, Escudeiro, achou o Elton lá na frente. Já viu um Vitória. Quem sabe um belo lance. Mola aqui com o Heiner. Gustavo vem na cobertura. Opa, opa. E o juizão está bacana. É falta. Falta. Falta para o Vitória. Maraninho para o zagueiro Gustavo. Vai pintar a bola na área do Bahia. Se o Vitória vencer, abre cinco pontos do seu maior rival. Já se o Bahia vencer, volta o dia quatro. Travação do Vitória. Bola lá dentro. Olha a cabeçada do Douglas Pires. Vamos ao Bahia com o Haelan. Haelan espera o momento de dois anos com o vento. O Max Biancucci tem toda a sequência do lance. Não conseguiu. Vacilou a zaga do Vitória. Haelan mandou lá dentro da cabeçada. Haelan! 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 E lá vem o Bahia querendo mais um, Thiago Real, tocou para Souza, Souza tocou, bela bola para aqui, só tem toda a sequência no lance, não conseguiu. Lá vem o Bahia, sempre aqui pela direita, Haaland tocou, na Max Piancucci, tem Ramon na cobertura, Max Piancucci tem bombada para o campo, salva o goleirão. Grande defesa do goleirão do Vitória, aperta o time do Bahia, o Vitória precisa se encontrar no jogo, o Bahia está comandando o primeiro tempo por aqui. David, David vacilou, perdeu para o Wilson Pitoni, Melo lance, bom, rodina, cabeçada, espalma o goleirão. O Bahia está em cima, o Vitória se segura, que clássico, que clássico. É escanteio para o Bahia, bola lá dentro, a bola sobra por aqui, o Vasco do Vitória rasga lá para frente. João Paulo, dominou, fica fazendo jogada aqui pela esquerda, vem trazendo o Bahia para o ataque, bela bola para o Wilson Pitoni, dominou, tentou, passa ali no meio, desvia da marcação, é outro escanteio para o Bahia. Tiago Real na cobrança, movimentação lá dentro da grande área, bola lá dentro, atravessada, tira completa a zaga do Vitória, sobrou a batida para o gol, espalma o goleirão. Uma muralha, o goleiro do Vitória não passa nada, sobrou ali na entrada da grande área, nada de arrumar, chegou batendo e grande defesa do goleiro do Vitória. É outro escanteio, manda lá dentro, tira a zaga, vamos lá, triga pela bola para ali, rasga a zaga do Vitória. E acaba o primeiro tempo, o Bahia 1, Vitória 0. E o Vitória vai sair jogando por aqui, pessoal, peça a todos, por favor, deixe o like aqui no vídeo para ajudar na divulgação dos vídeos da Série B. Virem com cada vez uma frequência aqui no canal, o Rodrigo M18, o Diego Renan, que nos dá um passo para tirar a zaga do Vitória do Bahia. Ok, Diego Renan, vacilou a lateral para o Bahia. Já coubeu o lateral, usa o Pitoni. David, David tocou, bela bola para a Elton, vai bater para o gol, a trave! Na trave, a bola do Vitória! Quase, quase um empate por aqui. Estourou lá para frente, Vitória continua em cima. Vamos, Vitória continua no suporco. Elton voltou para a Heiner, bateu para o gol, a espalva o goleirão para o escanteio. Heiner chegou batendo, o goleirão espalva para o escanteio. Vai segurando 1x0, o Douglas Pires para o Bahia. Vai cobrar a bola lá dentro. Tira a zaga do Bahia. Pressão do Vitória, Diego Renan. Então, escapa da marcação. Elton, Elton para o David. Aqui pela direita. Quem sabe o Belo Lança e bola dentro. A cabeçada para fora. Cabeçada para fora. É tiro de meta para o Bahia. E lá vem, e lá vem o Bahia. O Wilson Pitoni perdeu. Sobrou. Quem sabe o Belo Lança e o Souza. Ele tem habilidade para todo lado. É, entra a finalização para fora. Quase o segundo gol do Bahia por aqui. E aí Pedro Ken. Tentou o passo. Tocou errado para a Souza. Souza tocou em Quiesa. O Bahia segura a bola lá na frente. Vai ser o Vitória que está com ela. Pode ser o último lance da partida. Dá 1x0 para o Bahia. O Bahia está voltando para o G4. Elton. Elton está com ela. Fez bela jogada. Tentou escapar da marcação. Vem a cobertura do Bahia. Quiesa. Lá vem o Bahia. Vem sabe o Belo Lança. Elton. Elton está com ela. Se fizer o gol. Vitória garante o empate. Continua na segunda posição. Reiner. Levou. Minha de fundo. Mandou lá dentro. Tira. A zaga completa. A zaga do Bahia. E acaba o jogo por aqui. Vitória do Bahia. 1x0 no Vitória. Jogaço clássico baiano. Um dos maiores clássicos do futebol brasileiro aqui no canal Rodrigo Game 18. E é isso aí pessoal. Se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal Rodrigo Game 18. Para começar as próximas gameplays e muito mais. Campeonato Brasileiro. Série A, Série B. Copa do Brasil. UEFA Champions League. Copa Sul-Americana. PES 16. FIFA 16. E muito mais. Canal Rodrigo Game 18. Aqui o melhor time é o seu.